Deixa o jeito que eu tô iniciando esse vídeo feio, viu? Hello, meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, pelo amor de Deus, vão revelando aí a realidade da gata, né Mirella? Porque está sendo essa aqui, ó. Eu cheguei aqui em fia já, né? Já tive alta, como vocês viram no vídeo anterior. E, gente, aí eu tenho um cochilho, eu acho que eu já amanheci um pouquinho mais inchada. Eu tô com essa impressão, não sei. Enfim, hoje é o primeiro dia. É o primeiro ou o segundo? Segundo dia, né? De cirurgiado ou o primeiro que conta? Conta como o primeiro, né? É, conta como o primeiro que eu fiz ontem, então hoje é o primeiro dia. Tá com 24 horas. É, 24 horas. E, gente, eu tô super bem por enquanto. Não tenho nada a reclamar, não, de dor, nem nada. Igual no vídeo anterior que eu falei, meu nariz eu não tô sentindo dor. Só um certo desconforto, né, que é normal. Mas, assim, a única dorzinha que eu sinto de vez em quando é só aqui na parte da costela. Mas até então tá de boa. E os inchaços tá só esses por enquanto. E o rosto tá só um pouquinho como se eu tivesse com olheira, tá vendo? Na região dos olhos. E tô com o rosto muito oleoso por conta da anestesia. E eu nem posso molhar agora por conta do nariz. E é isso. Primeiro dia, gente. Primeiro dia de rindo. A realidade é essa, baby. E, gente, eu ainda tô com o negócio do hospital na mão, ó. Vou tirar a marinha, não é? Tu tirou o teu e jogou? Tirei hoje. Tirei hoje. Tomei banho e não tirei. Tirei o outro dessa mão que tinha um algodão aqui, ó. Onde tá furadinho, tá vendo? Que tá pretinho. E o dessa... Ô, mulher, agora que eu tô vendo isso aqui no meu braço, olha. Ó. Uma lixa vermelha pra dar tatuagem. Tô vendo. Tem várias. Tem? Então deve ter sido... Tem mesmo, olha. Deve ter sido do negócio que tava medindo... Tava medindo o quê? Aquilo? A pressão? Era. Que tava no meu braço. O negócio direto, minha gente, medindo a pressão. Aí de um tempo em tempo, acho que tipo de 15, 15 minutos mais ou menos. Aí ele ia e media. Direto, direto. Pra tá controlando, né? Aí eu acho que deve ter sido isso que meio que arruinou. Acabei de comer uma bananinha que Miriam amassou pra mim. É. Ah, porra, que ele foi pra tu e me tirou pra mim. Eu rio não. Gente, eu não consigo rir. E o médico que passou lá pra dar alta, ele falou que isso deve voltar ao normal com um mês, não foi? Sim. Eu devo voltar a... Isso aqui destravar com um mês mais ou menos. É isso, meus amores. Vou tirar isso aqui agora do meu braço. Hello, meus amores. Estou aqui no meu segundo dia agora. 48 horas. Olha a minha vida ali. Maitei ali. Batendo palma, né, Nen? É. Né, vida? Gente, eu tô muito feia. Meu Deus do céu. Ó, atualizar vocês. Hoje, com 48 horas, né, de cirurgia, eu amanheci com meu nariz mais entupido, o que é normal. E o incômodo na costela diminuiu bastante. Eu não tô sentindo tanto como tava ontem. E só tava sentindo muita dor de cabeça. Mas já tomei remédio e passou um pouco. E um desconforto maior no nariz, né, gente? Mas eu creio que seja muito normal, né? Tá porque mexeu nisso aqui, tudo. Então, super normal. Aí, ó, eu tô bem inchadinha. Como vocês conseguem ver, eu não consigo mover isso aqui direito. Porque tá bem travado. Ontem, Fia me fez rir. Foi o terror, gente. Na moral. Eu não posso rir direito, porque tá... E... Deixa eu ver o que tem mais pra falar. É isso. Eu tô inchada. Tô um pouco roxa. Tá vendo? Mas não tô tanto. Né? Igual os relatos que eu ouvi de outras pessoas. Que antes de eu fazer, eu vim assistindo muitos vídeos também de outras pessoas que fez. E comparado a muita gente, eu acho que eu não tô tão inchada. Não tô tão roxa. Não sei amanhã, né? Como vai amanhecer. Mas é isso, minha gente. E hoje, com dois dias, eu tô assim. Beleza? Vou melhorar. A gente tem que passar por esse processo, né? Ficar feia. Porque a gente vai ficar bonita. Vai chegar o dia. Tô falando meio estranha. Mas é por conta que eu tô só respirando pela boca. E é isso. Tomei um banhozinho já. Já almocei. Já... Enfim, gente. Já estão agora? Resumidamente. Cinco horas da tarde. Eu vim tomar um banho agora. Primeiro banho do dia. Foi. Que eu tava deitada. Mas é isso. Só tava passando pra atualizar vocês. Oi, minha gente. Estou agora no terceiro dia pós-cirurgia. Terceiro dia pós-rino. E hoje, ó. Fala pra vocês. Tipo assim, eu não tô sentindo dor. Graças a Deus. Desde o início. Eu não senti dor nem nada do tipo no nariz. Só que hoje eu tive uma sensação que ele tá bem mais inchado. Essa região aqui, meu, tá bem mais inchada. Eu tô com essa sensação. Olha a minha vidinha aqui, né, meu amor? Eu tô com a sensação que eu estou mais inchada. E eu também tô com a sensação que meu nariz tá muito, muito, muito entupido. Gente, totalmente. Totalmente entupido. E parece que quanto mais eu faço lavagem, mais ele entope. Mas fora isso, tá tudo bem. A dona costela, como eu falei pra vocês ontem. Não é que seja agocinha? Não, meu amor. A dona costela que eu falei pra vocês ontem. Não, eu tô sentindo mais mesmo. Graças a Deus. Tá bem de boa. Deixa eu mostrar pra vocês a propósito. Ó. E eu vi, gente, que eu acho que eles nem usaram ponto, né. Eu acho que foi colado essa região aqui. Por isso que eles colocaram esse negocinho em cima. Enfim. E é isso, gente. Terceiro dia hoje. Tô com fé que amanhã eu vou amanhecer melhor. Né, minha vida? E é isso. Acabei de tomar um banhozinho. Ó, filha, tu quer fazer outro assim, não? Gente, eu não consigo rir. Ó, vou tentar rir pra vocês. Olha que horrível, né, amor? Tu tá feio com o sorriso da mamãe. Não. Tá, não? Não. Meu sorriso tá travado, ó. Não sai, gente. Ó, eu tô evitando o máximo rir. Porque parece que quando eu vou rir, tipo, se eu der uma risada mesmo, parece que tá abrindo tudo isso aqui. É isso, gente. Eu acho que eu tô falando bem estranho. E eu tô com a impressão, não sei, mas eu tô com a impressão que minha língua, ela tá dando alguma coisinha. Não sei se é uma afta, não sei o que que é. Deixa eu ver, deixa eu ver. Caiu, meu amor. Deixa eu ver. Ah, tá normal. Eu acho que não vai dar pra ver, mas eu tô sentindo alguma coisa aqui. Enfim, vou pedir pra Fia fazer uma trancinha no meu cabelo, tá um coque aqui bem embaixo, que eu não consigo fazer ele alto. Tô sem lavar o cabelo desde que eu fiz a cirurgia, né, porque eu não posso molhar o rosto. É isso, meus amores, é um processo, né? É um processo e eu tô passando por ele e vai já já ficar tudo bem. E é isso, ó, pra vocês verem como eu tô. Tá vendo? E detalhe, eu não tô ficando roxa, sabe? Eu só tô ficando inchada e eu tô sentindo que eu tô pálida. Eu tô pálida, eu tô sem cor, tião, meu anjo. Eu tô sem cor, mas pelo menos eu não tô roxa. Aí eu falei com o doutor, ele falou que é muito melhor ficar assim do jeito que eu fico, que eu fiquei, de que ficar roxa. Roxa é bem pior. E ele explicou lá que eles usam uma técnica que as pacientes deles não ficam roxa. E realmente, ó, eu não tô roxa, né, Fia? Não. Só tipo isso aqui, meu tá meio escurinho, como se fosse olheira e inchado, né? Mas fora isso, inchado eu tô, né? Mas normal, já sabia que eu ia ficar. Olha, eu e a gente fazendo uma trancinha aqui. Né, linda? Olha a linda ali. Oi! Dá um oi. É. Oi. Dá um oi, vida. Quando eu tô pra chegar? Tá todo mundo aqui, gente. Tô aqui fazendo essa trança. Pra não tá embolando tanto o meu cabelo, né? E é isso. Né, lindona? Ó, gente, isso aqui em cima, ó, é tudo remédio que eu tô tomando. Aí eu deixo tudo aqui, porque facilita, né, que fica aqui pertinho de mim. Durante o dia. Não é? E é isso. Ó, minha trança, gente. Amei. Gente, eu não tô conseguindo rir, viu? Por isso que eu não... Só fica assim a cara séria, porque... Tá travado. É melhor dar, né, meus amores? Olá, meus amores. Estou aqui agora no quarto dia. Pós-rinoplastia. Assim, os sintomas que eu tô é exatamente os mesmos de ontem. Tô com o nariz entupido ainda. Tipo assim, tem hora que alivia um pouco esse congestionamento. Tem hora que tá mais entupido. E assim eu vou seguir no dia, entendeu? E essa noite passada eu consegui dormir melhor. Acho que foi a noite que eu mais dormi. E uma coisa diferente que aconteceu hoje, né, que eu tô notando, é que... Tá coçando, gente. Começou a coçar. Surreal. Tipo assim, nas regiões que tem ponto. Aqui também por dentro do curativo. E aqui, né, onde tem essa outra cicatrização aqui da costela. Começou a coçar. E eu acho que isso é bom, né? Porque dizem que quando uma cicatrização começa a coçar é porque está cicatrizando bem e tal. É um sinônimo bom. Então é isso, gente. Hoje já tá bem tarde. Quase que eu vou dormir sem falar pra vocês o dia de hoje. Mas eu lembrei, corri, peguei a câmera e iniciei aqui. Ó, tô inchada ainda. Me falem, quarto dia hoje. Eu tô igual ontem de inchaço. Ou dei uma melhorada. Não sei. Não sei, gente. Talvez com isso aqui que tá repuxando um pouco, né. Aí também tá dando essa impressão. Eu não sei, mas eu tô inchada. Nariz congestionado. Os mesmos sintomas, como eu acabei de falar. As mesmas coisas. A única diferença é que eu dormi melhor e que começou a coçar. E aí eu estou ansiosa para o quinto dia. Oi, amor. Vai dar um oi pra tia. Oi, meu Deus. Não, oi, Avin. Oi. Fala oi, gente. Oi, gente. O que foi? Fui. Eu fiz. Eu estava em sonho, meu amor. Tia. Você também, minha vida. Tia, eu vou tá... Eu só peguei um pouquinho com você. Pode. Deita aqui. Ele não tá dormindo comigo, gente. Porque eu tô dormindo aqui na cama de Pâmela. E é uma cama de solteiro. Aí Davi, ele se mexe muito. Ele gosta de tá bem agarradinho. Aí eu fico com medo dele acabar dormindo. Tipo, tacar a mão, sei lá, sem querer. Aí ele entende da vida. Aí ele tá dormindo lá na sala. Mas enfim, gente, tá super de boa. Eu não tô gostando. Tá gostando, não? Mas vai passar, amor. Logo, logo a gente dorme junto, tá? Tá super de boa a minha recuperação. Como eu já falei pra vocês nos dias anteriores. Eu não tô sentindo dor, entendeu? Graças a Deus eu não senti dor em momento algum. Só aquele desconforto mesmo no nariz e aquela dor, assim, na costela, né? Que eu expliquei pra vocês. Mas tá super de boa mesmo pra mim. Tirando esse desconforto, né? Que o nariz fica... Sério, hoje teve uma hora que deu vontade de, tipo... Tirar esse nariz. Meu Deus. Tem uma hora que me estressa. Sério. Mas é isso. É só. Amanhã é o quinto dia e eu tô bem ansiosa pelo quinto dia. Eu acho que vai começar a melhorar. É isso. E é isso. Ei. Ai, detalhe. Meu sorriso continua a mesma coisa. Travado. Não consigo rir. Tá do mesmo jeito. Eu acho que... Pelo que eu li, pelo que o médico me falou, o sorriso vai voltando, gente. Com um mês. É que ele vai voltando ao normal. Tipo assim... Eita, isso é o que, vida? Um cachorro. Um cachorro. Tipo assim, é um processo bem demorado. Não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tenho certeza que muita gente já sabe que o resultado final de uma rinoplastia, gente, é com um ano. Um ano. Então, tem todos esses 12 meses aí estendido pela frente pra ter esse processo, pra ter o resultado final com um ano. Mas é isso. Eu já sabia e eu tô de boa. Hello, meus amores. Estamos agora no nosso quinto dia pós rinoplastia. E, gente, atualizações aqui pra vocês, né? Isso aí vai ter lá na sala. Chorando. Atualizações pra vocês, visivelmente. Atualizações do rosto, como tá agora, né? Acho que tá um pouco menos inchado, comparado aos primeiros dias, já tá? Ainda tá um pouco inchado ainda, mas... É isso, né? Acho que com o passar do dia, a tendência é ir desinchando. Tô confiante disso. E, em relação ao nariz. Tá congestionado ainda, tá bem entupido. É, a coceira hoje também foi igual ontem. Bem, coçando bastante. Assim, por dentro disso aqui, na região dos pontos, né? Mas é normal. E... E é isso. Não mudou muita coisa de ontem pra hoje. Só, tipo, continuo respirando pela boca. E continuo com o nariz entupido. E um pouquinho inchado ainda, né? Não lavei o cabelo ainda. Gente, eu não vejo a hora... Olha o meu cabelo como tá aqui. Eu não vejo a hora de lavar o meu cabelo. Cara, eu tô agoniada. Agoniada com esse cabelo sujo. E o rosto também. Tá só óleo. Passei o leço e umedecido hoje. Mas... Tão bem... Bem oleoso. Olha o meu nariz. Ó. Ó. Isso aqui, gente, é casquia, tá? Casquia de sangue. E eu tô bem ansiosa para amanhã. Amanhã é o sexto dia. É... De rinoplastia. E amanhã eu tenho consulta. Então eu tô bem ansiosa mesmo pra amanhã. Eu não sei se ele já vai tirar isso aqui amanhã. Não sei se ele já vai tirar os pontos. Porque assim, a princípio eu tenho consulta pra fazer uma fisioterapia. É fisioterapia, se eu não me engano o nome. Mas eu vou gravar pra vocês. Provavelmente em outro vídeo. E eu também vou passar pelo médico. Eu não sei se ele já vai tirar ou se ele vai marcar um outro dia pra tirar. Porque pelos relatos que eu vi... Porque tipo assim, eu tô o dia todo de repouso, né? Então eu fico o dia todo assistindo o vídeo de quem fez rinoplastia. É real. E pelos relatos que eu vi, eu vi que tira os pontos com sete dias, né? Tira isso aqui com sete dias também. Aí coloca outro. Enfim, aí eu tô bem ansiosa para o dia de amanhã, gente. Menina, como vai ter que a brava? Bora lá ver ela. Bora lá ver ela. Ó, linda, o que é que você tem? Olha. O que foi? Fale pra ti que você tá brava. É. Tá brava? É, neném? Foi, pô. Ela foi. É. Meu Deus, eu tava te ouvindo, brava. E ó, onde tá a minha vida? Né, meu amor? Tá tudo bem? Minha vida, ele só tá com saudade de dormir com a mamãe, né? Nossa, como eu tô linda de trança. Gente, oi. Estamos agora no sexto dia pós rinoplastia. Graças a Deus. Hoje é um dia que eu tô bem ansiosa, porque hoje eu tenho consulta. Já tô até aqui prontinha, ó. A Fia fez uma trança aqui minha. Hoje eu não lavei meu cabelo. Estou confiante que eu devo lavar o cabelo amanhã, né? Porque hoje eu acho, eu acho, então não tenho certeza. Mas eu acho que vai tirar esse curativo aqui. Vai trocar de curativo. E o outro curativo que coloca, eu posso molhar. Então assim eu vou poder molhar o rosto. Consequentemente eu vou poder lavar o cabelo. E eu tô bem ansiosa por hoje, sério. Não veio a hora de chegar hoje. Tava contando os dias, literalmente. Porque eu vou lá, vou me consultar, né? Eles vão ver como tá. Aí eu acho que vão tirar o curativo. Vou ver o nariz. E é isso, gente. Hoje tá basicamente a mesma coisa de ontem. Não teve muita evolução. Tá do mesmo jeito. É... Nariz congestionado. Tem hora que melhora um pouquinho, mas pouca coisa. É... Coçando. E qual é a outra coisa? É... O que é bem, meu Deus. Não sei, acho que é isso, né? É isso. Inchada. Eu acho que eu tô diminuindo o inchaço. Já não tô? Não tô. Acho que eu tô, não tô? E eu ainda... Tá travado o sorriso ainda. Mas o sorriso, o jeito do médico falou que é tipo com um mês que vai voltando. É casos e casos. E talvez tenha gente que consiga voltar antes. Também vai depender do corpo de cada um. Mas é isso. Aí eu tô aqui pro dia. Vou já já lá no consultório. E vou gravar outro vídeo pra vocês também. Mostrando, né? Tirando curativo. Que eu tô confiante que seja isso hoje, meu Deus. Eu espero que seja. Porque pelo que eu vi no relato de outras pessoas, tira com sete dias. Mas eu tô com seis. Eles marcaram pra hoje. Então, fé que vai ser hoje. E é isso. Então, eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar como é que foi essa primeira semana, gente. De recuperação aqui da Rido. Se gostaram, deixe muito like. Se inscrevam se é novo. E me acompanhem nas redes sociais que vão estar todas na descrição. Em Brasil, eu posso trazer outro. Tipo, com 15 dias e tal. Vocês deixem aí nos comentários. Se vocês querem sempre estar vendo minha evolução, né? Porque rinoplastia, deixa eu falar pra vocês. É uma coisa, gente. Que o resultado final é com um ano. Isso mesmo. É com um ano. Então, tem todo esse processo aí. Esses 12 meses pela frente. Né? De processo. Tem mês que o nariz vai inchar mais um pouco. Enfim, gente. É um processo bem demorado. O resultado final é com um ano. Então, assim. É muito tempo. Socorro. Mas eu rir não, cara. Eu não consigo rir. E é isso, narizinho. Tá assim hoje. E é isso. Tô achando que meu nariz tá mais inchado. Do que dos primeiros dias. Não tá, filha? Eu tô. Eu tô achando que do primeiro dia tava menor. Sei lá. Tá sim. Tá não. Sei lá, gente. Eu só sei que nesse período eu tô enlouquecendo. Mas, enfim. Deixa o like. Se inscreveu se é novo. Me acompanha nas redes sociais. Já que eu fiz tá todas aqui na descrição. Beijo. Eu fico com Deus. E até o próximo vídeo. Que é logo, logo. Tchau.